Galerinha, já bati no liquidificador a minha mistura, agora o que eu faço? Eu coloco a metade dessa mistura num canecão, certo? Deixei a metade da mistura aqui, posso deixar um pouquinho menos aqui, e a outra metade ficou aqui. Nessa metade que tá no liquidificador, eu vou colocar agora o sabor que eu vou fazer. No caso aqui eu vou fazer de abacaxi primeiro. Então eu vou colocar em torno de uma colher e meia de pozinho aqui dentro, do sabor de abacaxi, e deixo separado a outra mistura. Aqui gente, eu vou abrir, ele é meio chatinho de abrir, tem que ter um cuidado pra não voar tudo na cara. Ó, peguei uma colher, certo? Uma colher assim, meio cheia. E vou colocar mais a metade. Não coloca muito, gente, porque primeiro eu vejo o sabor, sabe? Se não, fica muito forte às vezes. Mas aqui foi uma colher e um pouco menos de meia. Agora eu vou bater novamente, vou provar e ver se o gosto tá de acordo, se tá bem docinho, se a mistura também tá com bastante gosto, né, do abacaxi. E daí, terminando isso, a gente vai colocar na sacolinha de cada sorvete, certo? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. 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 Eu pego um pouquinho de saquinha assim, deixo aqui no outro prato, deixo assim, e daí eu vou pegando aos poucos. Ah, pego o funil, que eu não lembro se eu mostrei o funil pra vocês, mas precisa de um funil pra colocar aqui. E agora vamos lá. Eu vou colocar direto do copo do copo do liquidificador, ó. Não encha muito, né? Não encha muita também, gente, pra poder dar pra fechar, certo? Então, eu vou pegar o saquinho. Mesmo quando eu, você tem que apertar, tá? Mesmo quando eu, você tem que apertar bem, ó. Vamos lá. O segundo já são dois, gente.